O DJ, o DJ, o DJ VMC Vai, 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 vai Vai te passar visão E se é DJ, né? Caralho, só lança barba Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que mina prevença Vou botar tudo na TSEUK Ai, ai, ai DJ Cristiano Sal, o mestre dos eletrofunk 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 DJ Cristiano Sal, o mestre dos eletrofunk